MÚSICA 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 Diматiz เญ곡ing das direitos por parte de a unidade anterior. O que deve ter acontecido durante esse período? Será que não era prioritário na altura da sua opinião? Bom, eu não posso julgar o que os outros não fizeram. Eu posso julgar, eu posso explicar por que nós estamos a fazer. Nós achamos que para melhorar a vida dos munícipes de Climano, para fortalecer a identidade dos munícipes de Climano, é importante que nós usemos desse direito. É um direito que nos é dado pela lei das autarquias proporem nomes, atribuir nomes. Então, nós estamos a fazer uso desse direito consagrado na lei moçambicana, consagrado na nossa Constituição, de que as autarquias podem tomar a iniciativa de propor nomes para as suas ruas. Portanto, eu posso explicar por que nós estamos a fazer. Agora, eu não posso explicar por que os outros não fizeram. Eu acho eu acho que podemos chamar as pessoas que não fizeram e perguntar a elas. Por que vocês não fizeram quando sabiam de que tinham esse poder, tinham esse direito? Bom, como eu disse, nós fizemos um processo de revisão bibliográfica, consultamos jornais, consultamos associações, consultamos pessoas, os mais velhos, né? Aqueles velhos que são a nossa biblioteca. Eu costumo dizer, costumo repetir, porque não é minha originalmente, porque cada velho que morre é uma biblioteca que se apaga. Então, nós fomos ter com esses velhos que ainda estão em vida, dizer, olha, para ti, se te dessem para escolher 10 nomes, quais são os nomes que tu haveria de colocar? E essas pessoas foram dizendo alguns nomes e alguns nomes nós vimos, eram repetidos por várias pessoas. Foi assim que conseguimos recuperar, por exemplo, o nome do doutor Leitão Marcos, que até tem um filho que ainda hoje é médico na cidade do Maputo. Então, o doutor Leitão Marcos, como sabem, eu com a minha idade, no termo colonial, eu era criança. Então, eu não conheci o doutor Leitão Marcos, mas foram essas pessoas, os nossos mais velhos, as nossas bibliotecas vivas, que nos resgataram esse nome. Tem aqui também, por exemplo, um outro nome de uma pessoa que eu também não conheci, mas que, com base nesse método de consulta aos mais velhos, conseguimos recuperar, portanto, tem um senhor chamado Jacinto Ricardo, que foi, portanto, chefe da Secretaria da Nação Colonial, primeiro presidente da Câmara Municipal de Climane, no período pós-independência, e que foi o impulsionador da construção de casas econômicas nos bairros Torrone Velho, Torrone Novo, Qualan II e outros. Portanto, são nomes, são pessoas, como eu disse, que eu não conheci. Mas trouxeram-nos. E nós, ok, vimos que tinham algum mérito, e compilamos esta proposta como um ponto de partida. Eu quero sublinhar isso. É um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Portanto, nós estamos a propor para este debate, que é para aqueles que têm outros nomes que nós não conhecemos, porque não era possível nós consultarmos os 250 mil munícipes de Climane. São 250 mil. Por exemplo, este programa de rádio também é um meio de a escutarmos. Por exemplo, se as pessoas tiverem um outro nome que acham que deveria estar aqui, podem nos contactar. E até podem mandar mensagens, não é? O meu, já agora, o meu número de celular é 84-679-3717. Vou repetir. 84-679-3717. Mas eu peço que mandem mensagens, porque se os 250 mil habitantes de Climane começarem a ligar para mim, não é ter tempo nem de matabixar, nem de almoçar, nem de jantar, e muito menos de despachar os vossos documentos que vocês mandam para o município que têm que ser vistos e autorizados ou recusados algumas vezes pelo presidente do município. Portanto, eu sugiro que usem este número para mandar mensagens. Portanto, para aqueles que tiverem propostas de nomes de pessoas que acham que não estão aqui, mas também podem usar os postos administrativos, que é para, portanto, as secretarias dos postos, que é para chegarem lá e dar os nomes. Portanto, deem o nome e deem a razão por quê que acham que esse nome tem que constar. Bom, o que nós queremos, por exemplo, nós estamos a nossa variação da cultura quer institucionalizar, por exemplo, um festival Eduardo Carimo, um festival Moussa Rodrigues, para que não sejam esquecidos. O que nós queremos é que as músicas deles sejam ouvidas. Nós também gostaríamos aqui nas vossas rádios. E por que não? Nós podemos fazer concursos sobre a vida do Moussa Rodrigues, sobre a vida do Bernardo Lúcio e a nossa ideia também é irmos continuar a pesquisar cada um desses que é para promovermos a publicação das suas biografias. E a publicação pode ser na página do município, da internet, mas também em formato de pequenos livros, folhetos, exatamente, com a biografia para que nós conheçamos estas pessoas. mas uma das maneiras de eternizar os nomes é colocarmos, portanto, essas placas de ruas com os seus nomes. Aí as pessoas dizem, mas quem é esse senhor? Vocês vão perguntar, mas quem é este? Já sinto o recado. Quem é este? Quem foram as donas da Zambésia? Quem foram os mártires de Mucuba? Quem foram os mártires de Lugela? Por que a rua dos coqueiros? Por que a rua dos bons sinais? Por exemplo, as crianças de hoje já não conhecem a Companhia da Zambésia, não é? Que foi criada nos anos 1800 e tal. Aquele prédio onde hoje funciona a Xamaune era o prédio da Companhia da Zambésia. Temos ainda ali, a Madala ainda existe, mas as pessoas já não conhecem a Companhia da Boror. A Companhia da Boror já foi o maior empregador. Se a mamãe era... Não, não me trazem. Já foi o maior empregador de Moçambique. Um dos maiores, se não o maior é empregador de Moçambique. Portanto, foi aqui, tinha a sede aqui em Macuse. Mas hoje, os nossos filhos não conhecem a Companhia da Boror. Muitos moçambicanos trabalharam na Companhia da Boror. Muitos moçambicanos trabalharam na Companhia da Damadal. Muitos moçambicanos trabalharam na Companhia da Zambésia. Muitos moçambicanos trabalharam na Sena Sugar. Portanto, são instituições, fazem parte da nossa história. E nós queremos que os nossos filhos não se esqueçam da nossa história. Porque um povo sem história é um povo sem dignidade. Um povo que não conheça a sua história é um povo que não se pode respeitar. Eu tenho que conhecer o meu passado para que eu me dê valor. E para que eu possa lutar para um futuro digno e condigno. Porque eu conheço a minha origem, conheço a minha história. Bom, eu espero que... Eu gostaria de ouvir isso dos munícipes. Se eles estão de acordo, se não estão de acordo. Mas eu acho que vai beneficiar porque, primeiro, vai lhes dar dignidade. eu sinto-me digno ao saber que, bom, na minha rua, a minha rua tem um nome, não é um número. A minha rua tem que ter nome, nome de alguém que contribuiu para o crescimento desta cidade. Não é assim? Eu acho que sim. por exemplo, se eu estou doente, eu ligo para uma ambulância, eu digo, estou na rua do dia 15, número 50. A ambulância há de vir diretamente para a rua do dia 15, número 50. E isso poupa-me tempo. Porque se eu tenho um doente grave, em vez de dizer, olha, eu estou naquela rua que sai do Benedito até ao Cololo, perto daquela árvore grande, é difícil não justificar. Se eu disser, olha, eu estou na rua, na rua David Alone, número 16. Qualquer taxista, qualquer ambulância, sabe onde colocar, sabe onde é que isso fica. E, portanto, isso vai facilitar, até ajuda-nos a salvar vidas dos nossos doentes, ajuda-nos a locomovermos muito mais rapidamente. Mas, para além disso, isso traz um pouco o nosso orgulho de volta, o nosso orgulho de sermos munícipes de Climano, o nosso orgulho de sermos zambesianos, o nosso orgulho de sermos moçambicanos. Eu, pessoalmente, não me sinto muito orgulhoso, mas nós não mudamos em nenhuma rua. Não me sinto muito orgulhoso de andar numa rua que se chama... Eu não conheci Mao Tse Tung, não conheci Kim Il Sung. Aliás, Kim Il Sung nunca visitou Climano, nunca pisou em Moçambique. Vladimir Lenin nunca pisou em Moçambique, mas eu não estou contra eles. Apenas estou a dizer que eu sinto-me orgulhoso de ter a minha casa numa rua de alguém que fez alguma coisa pela minha cidade. Sinto-me orgulhoso. Porque estamos a resgatar a nossa história. Estamos a escrever a nossa história. Não estamos a escrever a história dos outros. É a nossa história. Coloque todas as perguntas que tem. Democracia é isso mesmo. É nós trocarmos ideias. Podemos não concordar, mas temos que trocar ideias. Temos que falar. Eu acho que deve ter sido... Deve ter havido um erro nesta proposta. Porque nós temos uma rua que nós sugerimos Rua Maxloff. Sim, sim, sim. Que é aquela rua que antes se chamava Avenida do Maputo. Portanto, se por alguma razão não consta, penso que houve um erro de alguém que digitou. Mas esta rua, sim, senhora, consta na nossa proposta que é a Rua Maxloff. Portanto, que é aquela rua que está próxima do local onde ele perdeu a vida. O que é a Rua Maxloff?